Eu quero ver quem são os fieles, que cantam, que cantam, que cantam, que cantam, porque quem manda na vida é só eu, quem manda na vida é só eu, quem manda na vida é só eu, eu sou o Senhor, eu sou o único, eu sou o único, eu sou o alto, eu sou o alto, e eu sou o homem, então eu vou para ele dizer, eis que Satanás está preparando uma grande perícia para a igreja do Senhor, e eu em nome de Jesus, eu peço que o meu povo, o meu povo de Deus, se prepare, porque eis que é o Senhor, vão voltar, e antes disso Satanás ele vai preparar armas, durante isso Satanás vai preparar ataliações, e é o Senhor teu Deus, mandou avisar, durante este culto, que é o Senhor teu Deus, vão voltar, e eu quero preparar, é o Senhor, quero preparar a igreja de Deus, para as ataliações do inimigo, porque o inimigo está furioso com a igreja do Senhor, o inimigo, o inimigo ele quer derrotar a igreja, ele quer cada vez mais, ganhar almas, para o reino dele, e eu o Senhor teu Deus, vou te alertar, e se prepara, prepara o teu coração, a igreja do Senhor, prepara os teus pés, eis que estou enviando lâmpada, para os pés do crente, meu que é o Senhor teu Deus, estou enviando, antes para guardar, os que realmente querem coisa comigo, é o Senhor, o Deus todo poderoso, estou guardando a minha igreja, mas tem porém, eu sou amor, só, estou justiça, é os que realmente querem coisa comigo, o Senhor é de manturina, karieta manturina, é a mày ser mulher, parieta manturina, é a mày ser mulher, protesters, norieta manturina, é a mày ser mulher